Para quem não conhece agora, eu vou descer na praia que tem aqui na Florianópolis. Muita gente não sabe o que existe aqui não. Rapaz, essa cidade tem bastante louco também, né? Também queria morar aqui, mas já estou começando a rever. Vou passar a minha. Será que tem sujeira aqui, não? E essa praia é de Florianópolis. A beira Mar Norte. Os caras moram aqui, cara. Do outro lado lá, a parte do Sambaquim. E o cara pescando lá, que é um lugar legal para pescar. Acho que eu vou continuar a nossa viagem. Vou sair por aqui. Será que tem saída? Então, essa aqui é praia da beira Mar Norte e Florianópolis. Aqui. E a poeira ficou lá, Alonso. Olha, poeira branquinha. Cara, o que não falta é lixo nesse lugar. Que pecado. Quero que ele fica aqui. Você desculpa. Vem, do outro lado. Norte. Fais ou na o do outro lado. Quer ser um posto de gasolina agora para encher o tanque, para voltar, para viajar. Para viajar, para viajar. 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 Para viajar.